Fala pessoal, eu sou o H, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, desta vez com Overwatch. A gente está fazendo várias lives por aqui, se você não viu, não está acompanhando, segue nas redes sociais para você saber sempre que elas estão rolando, porque por enquanto não tem um horário certo. Mas a gente não fez gameplay ainda, a gente fez um vídeo abrindo um monte de coisas, e vamos agora tentar fazer uma gameplay e ver se a gente consegue jogar bacana. Então bora lá! A gente vai se defender em Numbunny, então vamos tentar pegar o Toby Orne, que é um personagem que eu também tenho gostado muito de jogar. Ele é muito parecido com o Engenheiro do Team Fortress, ele constrói torretas, e as torretas atacam sinistramente, ele também é bem forte quando ele tem o seu ult, e também o seu ataque, o seu tiro normal, ele tem um alcance muito grande, e acerta bem. Ele é legal, ele é bem balanceado, o tenso dele é quando ele encontra cara a cara alguns inimigos, e quando você não está esperando, mas aí é o tenso para todo mundo, né? A gente tem a vantagem também de ser mais baixinho, então a gente tem visão privilegiada quando estamos saindo da base. 30 segundos para os caras atacarem e a gente fez esse percurso inteiro e eu falando muito aqui exatamente para chegar logo aqui no começo, que é onde eles vão sair. E aí a gente já vai botar nossa primeira torreta e preparar ela aqui assim, para meio que tentar dar uma surpreendida nos caras e tentar ganhar um tempo, mas não é o que a gente vai tentar manter. Eu ainda não sei, por mais que eu jogue eu não consigo decorar pontos bacanas de torretas, aqui acho que era melhor, velho, do lado de cá, mas tudo bem, puxar para lá. Olha só, olha só, já vem a Tracer aqui, ó, acertamos ela. A torreta está atirando, vai matar alguém já já. Já mataram a torreta, caramba. A gente tem três níveis de torreta com esse personagem. A primeira não é nada, né, não ajuda em nada. A segunda é uma ameaça, só matamos alguém. E a terceira é quando a gente ulta. Atacar uma torre a gente pode curá-la. E aí os inimigos que morrem vão deixando sucatas que a gente transforma em armadura. Nossa, a gente vai morrer se continuar aqui desse jeito e a gente está muito preso na base dos caras, velho. Aí, matamos o cara pelo menos. Nossa torreta vai continuar viva ali. Deixa ela lá, e aí a gente já volta e já tenta defender o objetivo mesmo, porque os caras já deram uma avançada. Vamos pegar o teleporte que o cara deixou, onde ele colocou, não faço ideia aqui, ó. Beleza, então vamos deixar a torre ali, ai, 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 vamos deixar a torreta aqui para tentar dar uma força para o time, a outra lá, eu não sei se estava viva ainda, não cheguei a olhar aqui embaixo antes de colocar essa, mas tudo bem, deixa ela aqui e a gente luta de frente para lá, ó, vamos colocar armaduras para a galera aqui, ó, o cara vindo ali, ó, o cara vindo ali, mataram ele, olha lá, ela em ação, matamos alguém, tá vendo? O legal desse cara é que você tem quase que dois personagens, caramba, matamos e morremos. Você tem quase que dois personagens, sua torreta que fica lá atirando e mirando na galera que chega na mira dela e você tem você, que anda para lá e para cá. Não é muito bacana você e sua torreta ficarem no mesmo ponto não, porque você atrai os caras. Ai, pegamos o teleporte. Dois minutos ainda para a gente defender, velhos. Toma gente, armadura liberada. Ai, que tiro foi esse que a gente tomou? Hora de acertar as contas, hora de acertar as contas. Ó, os caras vindo aqui, vamos ultar para a nossa torreta ficar turbinada e para a gente ficar turbinada e fazer a jogada da partida, ó. Ó, matamos mais um. Vai fora do meu caminho, estou em chamas. Tome em chamas. Ah, amarramos para esse cara, que sacanagem, velhos. Olha ele atirando na gente igual um maluco. Te apanhando também igual outro maluco. Ó lá, ganhou o kill praticamente solo da gente. Mas a gente matou uma penca de pessoas aqui e fizemos uma bela defesa. Um minuto apenas para a gente conseguir vencer. Vamos voltando aqui da nossa morte e vamos impedir que os caras invadam, ó. Já rolou uma invasão por esse lado aqui agora. Hum. Não, não, não destruíram ela, velhos. Nossa senhora, vamos deixar a mesma torre aqui nesse ponto. Porque os caras, eles têm que se expor muito para destruir essa torre aqui. Então pronto, foi construída, já está nível 2. 30 segundos, velhos. Agora é a hora dos desesperados, eles vão vir com tudo. Porque se eles não conseguirem pegar esse carro aqui, acabou. 20 segundos. Ó, o cara já está ali, ó. Hora de acertar as coisas. Nossa. Me cura alguém, gente. Ae, eliminou alguém. 10 segundos. 3 segundos. A torre morreu. Ai, ai, ai. Tempo extra. Ae. Ae. A prorrogação vai continuar enquanto os caras estiverem ali na área. Vamos construir a torre aqui. Isso. E tirar os caras da área. Isso, garoto. Isso, garoto. A prorrogação está acabando e a vitória vai ser nossa. Se esse cara aqui morrer. Vamos lá. Ele recolheu todo mundo, velho. Ah. Jogada da partida. Ae. Hehehehe. Vitória com o Tobione. Tobione é muito bom para defender. Vamos ver se a gente pegou a jogada da partida ou não. Vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer. E, e, e. Ah. A Widowmaker pegou, cara. Ela deve ter feito uma coisa bem mais bonita, hein. É, impressionante. Foi uma jogada boa. Olha lá. Já acertou o cara no cantinho. Parabéns para ela. Vamos dar like para a gente e vamos para mais uma partida. Olha só, velho. Os 3 medalhas de ouro. O maior dano, o maior tempo de objetivo e o maior abate de objetivo. Mandamos bem até. Olha, a gente tem que atacar agora, então vamos pegar um outro personagem, porque atacar de Tobione não é uma coisa muito bacana. Ele é um herói de defesa. E vamos de Pharah. Vamos de Pharah. Minha personagem preferida aqui no jogo. Ela é egípcia. Ela tampa míssil nos outros. Ela tem uma distância muito bacana para poder lutar. E ela voa e consegue planar quando tem combustível. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida. Bora lá. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega aqui e está na sala de espera é pegar essa bola de basquete e tentar fazer uma cesta. Eu fico muito tempo aqui tentando fazer a cesta, mas eu não sei se é possível. Tomara que seja, porque senão Blizzard estão de sacanagem. Fazendo aqui uma cestinha só para atiçar a nossa vontade é sacanagem, cara. Vou fazer cesta com esse negócio aqui também. Estou com raiva. Cadê as bolas de basquete? Cadê as bolas de basquete, gente? Olha onde você isolou. Seu maldito. Aposto que você é aquele cara. Eu não vou brincar, então ninguém brinca. Tudo bem. Vamos lá capturar o objetivo. Deixa essa bola ali e a minha frustração com o basquete também. Nessa fase aqui, velhos, o negócio é o seguinte. Tem um objetivo central. É uma área central onde todos os dois times precisam atacar. Quem conseguir chegar ali no meio e manter o domínio vence. A gente tem que segurar esse domínio por muito tempo para conseguir ganhar a partida. Se o inimigo conseguir ficar mais tempo, ele ganha. Se a gente conseguir ficar mais tempo, a gente ganha. Estão tentando ativar o objetivo já. Estamos tomando tiro de alguém, velho. Aí, matamos alguém. Matamos mais um. O que eu gosto dela é o dano explosivo. Aí, agora a gente está disputando o alvo. Eu gosto muito do dano explosivo. Olha quem está ali. Na verdade, é o Toby Orne. Tem que destruir a torre dele. Alguém destruiu. Agora é só tentar segurar o ponto contra essa galera aqui. Sai do ponto! Aí, conseguimos capturar, velhos. Agora é só tentar manter e vencer o primeiro round. Está tudo certo por enquanto. O tenso é que essa parte aqui, como ela precisa ser disputada, ela fica meio que no meio da parada. Então, olha só. Mais uma que morreu por nosso dano explosivo. Então, os caras têm muitos pontos, muitos lados para chegar. Eles podem vir da frente, do lado. Oh, Widowmaker, velhos. Meu maior desprazer. Ela fica de longe. Mirou e matou ela. Caramba. Sacanagem. Widowmaker foi um dos personagens mais populares durante a beta. E provavelmente continua sendo depois que o jogo foi lançado. Porque ela é o sniper do jogo. Ela é que tem aquele tiro com muito poder. Ela está lá, inclusive. Acertamos ela. Errando tudo quanto é tiro. Caramba. Aí, nosso ult está pronto. Caramba. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho a gente vence, velhos. Aí. Os caras estão disputando o ponto. Deixa eu voltar aqui. Quer ver? Se bem que não. Acho que a gente vai vencer, velhos. Acho que já... Essa aqui acho que já é nossa. Isso, garoto. Pronto. Nem precisou. Estou lutando aqui aleatoriamente. Beleza. Rodada 2. Se a gente vencer, a gente ganha a partida. Se a gente perder, a gente vai para a rodada 3. Então, vamos lá. Bota a nossa pichada aqui e tenta fazer uma cesta. Vamos lá. Quero fazer... Nossa, quase foi, hein, velhos. Quase foi. Vocês viram, né? Vocês estão de prova aqui. Aqui... Agora vai, ó. Agora vai, ó. Uou! Foi ou não foi? Foi ou não foi? Será que foi? Não sei, velhos. Não sei. Eu vou dizer que foi. Porque... Sei lá. Tipo aquele cara aqui. Eu fiz gol. Cadê? Aí você olha e fala. Eu não sei. Mas o que eu fiz? Ninguém estava aqui. Agora o mapa muda um pouquinho. E a gente vai para o segundo ponto, que é dentro desse templo aqui, ó. E as coisas continuam tensas. Os dois times atacando. E tem uma arena bem aberta agora. Estamos destruindo esse Roadhog aqui. Enquanto o ponto não é desbloqueado. Aí ele vai explodir. Ah, droga. Ele puxou a gente. É tenso demais quando ele puxa. Sacanagem. A gente está 5 barra 2. Não matamos muito. Mas estamos lá. Estamos tentando focar no objetivo. Nosso time já pegou lá, ó. Beleza. O time está muito melhor do que eu. Estou sendo terrível para o time. Só temos medalha de abate de objetivo. A gente fez os maiores abates. Quatro abates. Joga os cara longe. Eles estão tomando o ponto. Ah lá. Eles vão tomar o ponto agora? Não. Olha aqui quem está aqui. Quem está aqui? Ai, caramba. Isso. Morreu mais um. O que aconteceu com esse cara? Vamos voltar aqui agora e pegar os caras por trás. Ou não, né? Eles capturaram, na verdade. Agora a gente está capturando de volta. Festa no objetivo. Partiu? Isso. Eu gosto quando acerta o míssel de cara assim. O ult está quase carregando. E ele pode ser bem útil. Nesse tipo de fase aqui que tem que dominar, os caras tendem a ficar muito tempo juntos. Ali, ó. Tem que matar esse cara que está aqui. Só que não matamos nada, droga. Erramos nosso ult. Sai daqui. Nossa, era muita gente, velho. Muita gente de tudo quanto é canto. Aí fica difícil. Mas estamos lá. 5 abates de objetivo. 9 barra 3. 2.266 dano causado. A gente pode melhorar isso ainda, hein? Eles estão dominando agora, caramba. Oi. Saudações. O Winston está aqui, velho. Nessa fase aqui, o Winston é muito bom. Olha lá, eles dominaram. Isso. Acertamos alguém. E lá se foi. Vamos chegar por aqui agora? Isso. Matamos o Winston. Aí, aí, aí. Termina. Termina de carregar. Isso. Morreu. Ó, a gente está terminando de vencer, caras. Isso foi uma partida bacana. Acho que a gente não vai perder mais, não. 91, é isso? 92. Só a gente manter os caras à distância. Ai, ai, ai. Não contava com a diva. Ah, eu vou me explodir. Mas vencemos. Temos a prorrogação. Agora é só tirar os caras daqui. Ah, morremos. Mas agora vencemos. Não, ele entrou de novo. Droga. Enquanto tiver alguém dentro da área, rola a prorrogação. Se a gente mata todo mundo, ela vai abaixando. E se ela chega no zero, a gente vence. Aí, vencemos. É isso, velho. A gente fez uma defesa. A gente fez um ataque. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais Overwatch, me avisem. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Like favorito. Me segue nas redes sociais para vocês saberem quando que vai ter live. Para a gente poder trocar uma ideia. Para vocês verem coisas relacionadas ao canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.